Olha, pessoal! A luna fiscalizando a obra do gatil. Que fofa! E a obra continua a todo vapor. Opa! Que foi isso, gente! Pintei a madeira que vai na estrutura da passarela para dar aquele tchan! E começamos a erguer a estrutura de madeira. Utilizamos madeira de lei tipo cambará, madeira de boa qualidade. E tem um custo menor que outras madeiras. E depois, vamos pintar com um verniz impermeabilizante para proteger a madeira do sol e chuva. Para revestir o gatil e garantir a segurança para que os gatos não fujam, colocamos uma tela galvanizada malha quadrada, resistente a dentadas dos bichanos. E colocamos a portinha pessoal! Fixamos ela a um caixilho de madeira na parede de alvenaria. Ficou muito bom mesmo? Adorei isso! Olha como funciona! Posso deixar aberto. A porta é bem leve, fácil de abrir. Ou giro o botão e travo a portinha. É muito massa! Comentem aí, pessoal! E deixem aquele like maneiro! Valeu!